E aí galera, hoje vamos fazer um grafiato, mais daquele enroladinho, embolado, não sei como vocês chamam a cidade de vocês aí, vocês colocam aqui no comentário, para mim como vocês chamam aí o grafiato, a gente chama enrolado aqui na nossa cidade, embolado, olha aí, estamos esparramando? Aqui, o patrão falou que é para não fazer, eu não queria fazer, porque ontem choveu muito, tem hora que está garoando e parando, mas aqui está na correria a obra, para entregar, aí ele falou que depois joga uma lona, olha o tempo, hoje o tempo está carregado, para fazer textura na área externa, qualquer coisa, pintura, a gente não aconselha, choveu quase que a noite inteira, olha aí o jeito que está, olha isso aí, Vamos, vamos esparramando, show, veio aqui para vocês, vai fazendo assim, vai ser, isso aqui é o desenho que o arquiteto pediu, tudo bagulho, bagunçado, daqui a pouco eu volto aí, mas um pouco mais adiante, aí o jeitinho que está ficando, é a textura gente, sempre é bom fazer de dois, eu gosto sempre fazer de dois, só se for uma parede bem pequenininha, está dando um pouco de trabalho, porque a parede está um pouco encharcada, aí está nem água a gente colocando a textura, senão eu não conseguia fazer, olha a textura enroladinha, Então, já está finalizando essa parede aqui, olha o Eric aprendendo a fazer, deixou um pano para ele fazer agora para esparramar a mão, Porque todo mundo merece aprender, né gente, aí, igual pedreiro, Eric, Aqui nessa parte de cima você faz reto para dar acabamento aqui dentro, aí depois você, aí... Aí galera, finalizado aqui, agora o sol veio para valer, mas a gente conseguiu acabar só de tardezinho, por causa que acabou a textura, até o rapaz ir buscar, agora vai dar 4 horas da tarde praticamente, Ele trouxe só agora à tarde, a gente fez umas duas paredes, ainda bem, não choveu, vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. Olha aí, essa parte aqui, o Eric que fez sozinho, o novato que eu ensinei aquela textura, aquele grafiato, há um tempo atrás, Aí ó, foi riscado e agora aqui ele fez sozinho, ele fez aquele pedacinho de manhã, aquele final lá, ó, e agora, aí ó, aqui ele fez tudo sozinho, Ficou top! É isso aí galera, vamos que vamos, hein? Fui!